Nós estamos na nossa net também, ao vivo, está ótimo, o pessoal está apertando dos servidores. Bom, vamos lá, nossa live aí, nossa entrevista, nossa conversa nessa parte de terça-feira. Nós precisamos dar algumas explicações que eu acho que é importante a gente deixar claro nesse processo democrático, nesse processo transparente, da defesa dos direitos de cada um, grupos políticos, e em especiais na defesa do direito dos nossos servidores municipais. Primeiro quero adiantar o seguinte, a construção do tema aqui hoje. Nós vamos tratar especificamente do debate, do reajuste dos nossos servidores municipais, dos reajustes da nossa cesta básica dos nossos servidores municipais. Isso não impede, obviamente, qualquer um de vocês da imprensa presente, fazer qualquer questionamento. Mas eu vou me concentrar nisso. Bom, vamos lá, construção então, de onde nós chegamos nos valores, para a gente chegar nesse momento dos valores. Primeiro, o motivo dessa coletiva. Quase que nos coloca numa condição de vir a público, explicar, trazer essa informação, e a gente faz isso com muita transparência, com muita tranquilidade, para deixar claro o seguinte. Nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara Municipal, no mês de novembro, tempo hábil, tempo mais do que proposto, para qualquer discussão, qualquer ajuste necessário ao projeto, qualquer discussão com o governo, sem dificuldade alguma. Todos os anos, ao longo desses oito anos meus de governo, nós encaminhamos o nosso projeto de lei, exatamente no mês de novembro, final de novembro, início de dezembro. Pois bem, esse ano, nós encaminhamos na nossa lei orçamentária, toda a nossa previsão de reajuste. O candidato que nós apoiamos, todos sabem, tinha na sua proposta, já o reajuste com a ampliação e o reequilíbrio para os servidores, tinha a proposta de elevação da cesta básica. Acima de tudo, nosso compromisso era de fazer essa contranquilidade, essa reparação, que não conseguimos fazer ao longo desses sete anos, iria nos propor agora, para fazermos esse compromisso de estarmos resgatando e dando ao servidor toda a sua garantia, toda a sua condição de participar e de ter o merecimento do reconhecimento de todo aquele seu trabalho. Durante o longo desses oito anos, o primeiro ano foi um ano de muita dificuldade que nós passamos, um ano em que nós pegamos mais de 170 milhões de dívidas, nós vamos entregar um governo, nós vamos apresentar no dia 30 para toda a imprensa, nós não vamos deixar restos a pagar, o nosso saldo a pagar de fornecedor, não vai ter um fornecedor aqui em atraso como nós recebemos, nós vamos entregar, que a folha de pagamento de dezembro já paga, enfim, nós vamos entregar uma outra administração pública para a próxima gestão, o próximo grupo que vai entrar aqui. Então, dito isso, é importante ressaltar o seguinte, ao longo desses oito anos a gente fez uma construção, aplicando muito recurso em muitas obras necessárias ao governo. Este ano de 2024, nós já preparamos um orçamento que contemplava, que já abarcava toda essa possibilidade do reajuste que nós estamos propondo e da elevação da cesta básica como nós estamos propondo. Nós fizemos um índice de cesta reajustado, o mesmo índice que nós usamos em 2023. Pegamos uma cesta, eu quero aqui construir o histórico da cesta básica aqui, dessa história do nosso cartão de alimentação no município. Quando nós assumimos, nós assumimos sem nenhum valor. Com muito sacrifício, depois nós conseguimos colocar quatro vezes ao ano, depois seis vezes, depois agora todo mês. Bom, o ano passado nós já conseguimos melhorar e muito, reajustamos 118%, conseguimos passar um tico de alimentação, essa cesta básica, para 400 reais. Agora, os mesmos 118%, estamos trazendo para 875 reais, que é o valor da cesta básica, vamos dizer assim, é o valor do tico que nós temos em outras cidades, do porte de patrocínio, contemplando o mesmo servidor. Fizemos isso em reconhecimento a todo esse trabalho ao longo desse tempo. Reajuste de salário. Aqui vale a pena abrir um parênteses. E eu vou fazer aqui uma ressalva bem clara. Quem é que não se lembra que em dezembro do ano passado, o vereador Tiago Malagói, o vereador de oposição, o vereador que acompanha o novo grupo político, que acompanha o prefeito, este vereador fez questão de dizer, apresentar um projeto de forma até, eu diria, impulsional, porque não partiu do Executivo, propondo um reajuste em dezembro do ano passado de 9%. Esse reajuste, os pares dos demais vereadores se sentiram na obrigação de acompanhar, porque realmente os nossos servidores mereciam, e sempre merecem esse reajuste. Infelizmente, a posição do governo não foi de acatar a posição do vereador, porque nós não tínhamos, diferentemente desse ano, esse valor na nossa peça orçamentária. Ou seja, a nossa lei orçamentária aprovada em 2023 para 2024, prevê um reajuste, salvo engano, deu lá de 5%, 6%, e o vereador Tiago Malagói, querendo, entre aspas, fazer política, foi e aprovou, então, um reajuste de 9%. Muito bem, agora, nós colocamos na lei orçamentária o índice de 10%. Está lá, está na nossa peça orçamentária, está aqui o nosso contador, que é o Maninho, que é o responsável, juntamente com a empresa que faz, e nos acompanha, fez a elaboração da LOA, prevendo esse índice orçamentário. Ou seja, agora, nós temos destacado no orçamento todo o valor para fazer o pagamento desse reajuste a partir de 1º de janeiro, da mesma maneira com a cesta básica. Cesta básica, na mesma proporção que nós aumentamos em 2023, nós também fizemos agora na peça orçamentária. Bom, isso é importante dizer? Claro que é importante dizer. Porque, primeira coisa que eu quero aqui, tornar público. Estou aqui, me contive de falar sobre essa questão até a data de hoje, quando os vereadores, entre aspas, se negaram a comparecer na reunião da Câmara, entre eles, eu vou daqui a pouco citar o nome de cada um, mas me permitam fazer essa construção aqui, nós tivemos lá hoje uma, uma atestada realmente de falta de compromisso com o trabalhador municipal. E o que nos chama a atenção é que esses vereadores que foram, né, que fizeram tanta campanha dizendo que defendia o trabalhador municipal, não compareceram hoje para votar. Quem compareceu lá são aqueles que realmente defendem. Faço questão aqui de citar o nome de todos eles, vou pedir, tinha sempre prazer aqui a lista dos meus seis que tiveram lá, dos nossos seis vereadores e daqueles que faltaram também. Bom, é importante explicar isso? Sim. Por que que é importante? Porque afasta, primeiro, as duas teses de oposição. O que que é? Primeiro, que não está na peça orçamentária que não poderia dar reajuste porque não está previsto no orçamento. Está previsto, sim, na peça orçamentária, está previsto na lei orgânica, está previsto, sim, para o orçamento de 2025, o índice proposto de 10% e, acima de tudo, a cesta de 875 reais. Ou seja, nós temos dotação orçamentária pronta, construída, sem qualquer justificativa para que isso não ocorra. Temos um outro empecilho. Ah, em último ano, ano de eleição, na saída do prefeito, não pode criar essa despesa tribunal de contas, tribunal federal e qualquer outro tribunal. Então, está aqui o procurador para dar segurança. Fizemos a lei considerando aquilo que tem sido no enunciado do PCE de Minas, considerando os valores gastos no mês de julho e de junho. Nós fizemos, sim, o dever de casa de apresentar os valores. Bom, o meu objetivo aqui hoje, gente, não é pregar na cruz nenhum vereador. Eu vou, obviamente, eu vou falar os nomes. porque cabe a mim, enquanto gestor público, fazer isso. Mas o meu objetivo, com essa transmissão, com essa fala aberta, com essa fala direta aos nossos servidores e a todos aqueles que nos acompanham, é de deixar claro que, primeiro, não tem constitucionalidade e não tem, acima de tudo, ilegalidade financeira nenhuma para a proposta que nós enviamos. Então, não, por favor, não venham dizer que o Executivo fez algo de errado. O Executivo fez exatamente o que deveria fazer. desde agosto, nós já estávamos trabalhando num patamar para considerarmos, tendo todo esse histórico de investimento em obras, agora, investir na nossa maior, no nosso maior bem, que é os nossos servidores. Inclusive, isso foi falado, né, durante os três meses aí que antecederam a eleição, inclusive por mim, também. Então, nós já fazíamos essa previsão e quando nós enviamos a lei orgânica, nós enviamos exatamente com essas previsões orçamentais, ou seja, não tem nada de casuismo, não tem nada de última hora, não tem nada sem preparo. Estava todo mundo sabendo. Diga-se passante. Agora vem o viés que é importante a gente traçar uma linha divisória nessa história toda. Primeiro, mandamos um reajuste para a cesta básica daquilo que nós fizemos um ano passado. Mesmo o índice que nós adotamos em dezembro de 23, nós adotamos agora. Eu não propus cesta básica de mil reais. Não fui eu. Estava lá numa live o vereador Tiago Balagoli e agora o novo prefeito Gustavo. Então, os dois é que fizeram essa proposta. Eu não propus a cesta de mil reais dos nossos servidores que eles podem esperar, foi proposta por esses dois agentes políticos. E com eles, obviamente, é que isso vai acontecer. Eu não me rogo na vontade nem de propor essa cesta de mil reais. Ao contrário, nós propusemos uma cesta com o mesmo índice que nós fizemos em 2023. Isso, gente, é coerência. É isso que nós temos aqui. Apesar de muita gente ter dito ah, o prefeito falou que ia dar mil reais e está registrado em cartório. Bom, ele é que propôs, não fui eu. O que eu estou propondo é uma elevação da cesta a partir de primeiro de janeiro com o mesmo índice que eu propus em dezembro de 2023. Ano passado, o vereador líder que, inclusive, capitaleou a posição do vereador Tiago Malagoli foi quem propôs 9%. Foi ele que propôs, não fui eu. Ele aprovou essa lei, essa lei na Câmara, está aí para todos verem. Se ele chegasse hoje e tivesse coerência, o mínimo que ele ia fazer era votar os 9%, que não fossem os 10%, mas que fossem os 9%. E não deixar de ir, não vou aqui apontar dedo, não vou aqui dizer por que ninguém foi. me cabe aqui a mim, enquanto executivo, dizer por que que eu entendo. Eu só posso assegurar a cada um de vocês. Quem me conhece, em 8 anos, nós nunca fugimos, nós nunca nos escondemos e nós nunca deixamos de enfrentar os problemas que nós tínhamos. Foi assim com a pandemia, foi assim com as obras de infraestrutura, foi assim com a saúde, foi assim com todas as obras que nós fizemos. Nós sempre enfrentamos os problemas de frente, eu não fujo, eu não corro da raia, eu não saio hora nenhuma de responder pelas minhas atitudes e responsabilidades. Eu quero aqui dizer o seguinte, primeiro, deixando claro que a responsabilidade de votar a lei não é minha, não é do Maninho e menos ainda do nosso procurador. A responsabilidade é dos ilustres dos excelentíssimos vereadores. Cabe a eles, a eles, votarem a lei ou não votarem a lei. Eu acho muito, muito feio fugir e não comparecer para não votar. Isso é realmente muito pior para a atividade política. Eu nunca tive isso, muito menos nos três meus mandatos de deputado. Nunca fui homem de correr no plenário. Estaria e como sempre estive lá presente. Eu quero aqui dizer disso para deixar claro, a responsabilidade não é nossa. O que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Por fim, eu quero agradecer imensamente aos seis vereadores que estiveram lá hoje, o Alaércio como nosso líder de governo, vereador, o Edton Mamazão, a vereadora Raquel, o vereador Valtinho, o vereador Balila, nosso líder também de governo, e o presidente Leandro Cacheiro. Esses seis desempenharam um papel que, na minha opinião, e na opinião dos servidores públicos municipais, vai ficar nos anais da história dessa cidade. Tiveram a coragem. Eu não estou aqui dizendo que qualquer aqui votaria a favor ou contra. Não é isso. Estou dizendo que a ausência, a, entre aspas, essa conversa que foi justificada, por favor, isso não cola. Todos nós sabemos, como diz o outro, temos apenas uma reunião por semana, uma reunião por semana na Câmara dos Vereadores. Então, o mínimo que os nossos vereadores deveriam estar é presente. poderiam votar contra ou a favor ou até abster. Mas que deveriam estar presente para dar um respaldo para os nossos trabalhadores municipais, sim, deveriam. Vamos finalizar o ano, ao que tudo indica, sem votarmos, sem reajuste de salário, começando o 1º de janeiro, aguardando a nova Câmara Municipal e a nova vontade do novo governo para encaminhar projeto de lei para demandar sobre o reajuste de salário. Eu acho isso uma afronta ao nosso trabalhador municipais. Essa é a razão número 1 da gente vir aqui hoje fazer esse desabafo. Olha, não estou dizendo aqui que os vereadores deveriam votar o projeto do governo. Não! Poderia votar menos, poderia não votar, poderia votar se quisesse, mas não ir, aí é demais. Eu acho que é uma afronta com o trabalhador municipal, por quê? Porque todos nós, seja prefeito, seja trabalhadores do executivo, seja trabalhadores da Câmara Municipal, todos trabalham de segunda a segunda. Todos vão trabalhar. Então, me desculpe esses que não foram, essa desculpa de que não pôde ir porque estava em viagem é muito esfarrapada, porque tem o mês inteirinho para viajar e não foi lá presente. Me estranha ainda, para fechar essa questão, me estranha muito ainda o caso de quatro vereadores que são vereadores da nossa base de governo, que estiveram com a gente aqui oito anos e eu não sei por que razão não compareceram. Adriana de Paula, que sempre se rogou como defensora dos trabalhadores municipais, Nathanael, Nathanael é servidor público municipal, que justificativo que eu teria para não estar lá presente. Vereadora Eliana, pessoal da cultura, que sempre acompanhou a vereadora Eliana, que justificativa para não estar lá presente. Carlão, que já, entre aspas, anunciou que não está mais na vida pública, mas tinha que sair aí, realmente, porque teve muito apoio, muito companheiro seu dentro da área do serviço público. Eu não vou falar aqui de vereadores que estão em oposição ao nosso governo. Esses, eu vou deixar para os nossos servidores avaliarem. Eles é quem vão avaliar. Nós sabemos, está na mídia local, que o novo secretário de obras será o Tiago Malagoli, né, Tiago? Então, o Tiago vai ter que encarar as pessoas a partir do 1º de janeiro para discutir o salário que ele se recusou, que ele ausentou de votar. Votou em dezembro do ano passado, quando não podia, porque não estava na lei orçamentária. Agora que pode, que está, não quis comparecer. Nós sabemos também do vereador Manchita, que vai ser, né, agora aí, diretor de habitação na Secretaria de Ação Social. Então, você que é funcionário da Ação Social vai poder ver também, né, a atuação desse ex-parlamentar. A mesma coisa, né, com a vereadora Chiquita, que também vai para o Ipsen. Então, vocês aposentados estão vendo, me acompanhem, não foi votado, reajuste, porque essa vereadora também, né, se negou a participar da votação. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, cabe a cada um de vocês, servidores municipais, de forma tranquila, de forma ordem, lutar pelo seu direito, cobrar desses vereadores para que eles possam fazer a convocação de extraordinário e propiciar que esses que não estiveram presentes vão. Isso é que é o importante no processo democrático. Eu volto a repetir, eu não estou dizendo aqui que o vereador tem que ir lá, ah, o prefeito manda, não, não é nada disso. Vá lá e vota conforme a sua consciência. Mas, fugir do debate, fugir da votação, aí é demais. Eu acho que o servidor público municipal não merece isso, o servidor público municipal merece, sim, conhecer acima de tudo qual é a posição do vereador que ele escolheu e que ele votou. Essa é o nosso grande legado, nós vamos encerrar um governo com a cabeça tranquila, estamos faltando aí pouco mais de 17 dias para terminar esse governo, 18 dias, para terminar o nosso governo com tranquilidade, com sabedoria, fizemos e estou saindo com a cabeça tranquila. Agora me dirijo em especial a você, servidor nosso do município. Fiz tudo que podia fazer, nós tínhamos muita coisa antes de valorizar. Quero aqui dizer a você que gostaria muito de estar encerrando o nosso mandato, tendo a sensação de ter feito o reconhecimento dessa parceria permanente de cada um de vocês com o nosso resultado maior que foi a melhoria da nossa cidade. Muito obrigado a todos, qualquer dúvida nós vamos ficar aqui para responder. Obrigado. Já, já lhe. Boa tarde, prefeito Erol, boa tarde, doutor Anderson, o Marinho aqui também, os companheiros de imprensa. O prefeito já explicou e acho que fica até um pouco difícil a gente fazer uma pergunta, mas vou refazer essa pergunta aí, se eu já explico essa questão aí. Essa medida, assim, no final do seu mandato, não soa que o senhor quer inviabilizar o próximo governo que vai entrar? E qual a avaliação que o senhor faz desses vereadores que o senhor citou que é da sua base, que esteve com o senhor oito anos e não compareceu para voltar? O senhor tinha dado uma entrevista, quero recordar aqui até a rádio Módulo Efeito, tinha intenção também de fazer o próximo presidente. Você não acha que com esse não comparecimento desses vereadores da sua base, fica difícil também? Bom, vamos lá por parte. Primeiro, não é casuísmo, não é nada em função. É todo ano nós fazemos o gajuste em novembro, dezembro. Não vamos fazer o gajuste antes das eleições. em setembro, em outubro ou em agosto. É claro que o nosso grupo político tinha toda a expectativa de ganhar e nós iríamos, esse era o grande viés do nosso próximo prefeito, de tentar trabalhar exatamente para melhorar a condição dos nossos trabalhadores. Então, não existe casuísmo nenhum. Se existisse, nós não tínhamos nem colocado na lei orgânica. nós colocamos os índices todos na lei orgânica, nós colocamos todos os valores já provisionados na lei orgânica. Segundo, não tem viabilidade financeira nenhuma para o próximo governo. Nós temos dotação orçamentária. É importante dizer isso aqui. É por isso, Janinho, que a sua pergunta me ajuda muito. Nós temos dotação orçamentária para pagar isso. Agora, claro, o próximo prefeito pode vir a público e dizer, não, mas eu vou dar dia primeiro. Ué, Se eu fizer esse compromisso aí, para mim, não há diferença nenhuma. O que eu quero é que o servidor possa ter. Agora, existe, entre aspas, a desinformação de que não temos isso garantido na peça orçamentária, de que não tem orçamento, que não tem isso, que vai pegar um orçamento. Não, muito pelo contrário. Antigamente, o primeiro ano reajuste era em maio. Nós transformamos para dezembro. Quem não se recorda, mas nós transformamos em dezembro. Então, nós reajustamos em maio e reajustamos em dezembro. Este, a partir daí, de 2018 para cá, foi todo mês de dezembro. Então, nós encaminhamos no mês correto. Não é casuízo. Segundo, não inviabilize o governo, porque está na peça orçamentária, está garantido, tem dinheiro suficiente para fazer tudo isso e ainda fazer muito mais investimento. Terceiro, base de política. Bom, dos quatro vereadores que não foram, apenas a vereadora Adriana de Paula, que foi reeleita, que nós, está, inclusive, no Democrata, que é o partido do meu filho, que está aí presidido pelo Matheus, que nós temos conversado com conversar, não temos nada a ver aqui com sucessão de Câmara, presidência de Câmara. Vereadores, Eliane Nunes, Nathanael e Cailão, nenhum desses três vereadores foram eleitos. Se eles fecharam o compromisso com o próximo governo, isso eu não sei. E não sei a razão também do que que não foram. Não tem sentido, eu fiquei perplexo, o Janinho, de ninguém ir. Assim, ninguém vir, de nove não ir. Não, nove vai lá e vota contra. Beleza, não tem problema. Acha que o índice está muito? Ah, não, não vota dez, não vota cinco. Ótimo. O que votaram foi naquilo ali. O problema é fugir. O problema é correr do debate. O problema é não ter coragem de ir lá e enfrentar o reajuste para os servidores. Pergunto a você, Jânio, Luiz e a todos. Se você chegasse lá no pronto-socorro, o mérito tivesse um mau humor, ele fugisse. Ele não tem direito de fazer isso. Ele é um trabalhador. O vereador é um trabalhador pago por todos nós. Ele tinha que ir lá. O voto dele é dele. Pode votar contra, pode ser, mas ir lá trabalhar, ele tem que ir. Isso é que nos indignou. Me desculpem da expressão aqui, talvez até seja muito chula, mas fazer local de político é para quem tem coragem de enfrentar debate. Eu sempre tive. O Deiró Marra tem mil defeitos, mas coragem é uma das qualidades dele. Enfrenta mesmo os problemas. Ele não foge, não. Bom, prefeito, boa tarde, boa tarde, doutorando, boa tarde, a situação como o Jânio até colocou, nosso colega de prensa, e eu vou nesse viés também, com relação ao senhor, sobre esse aumento em viado. Esse projeto, ele impactaria de que forma as contas do município para o próximo andamento. Por isso que o senhor ainda é o prefeito e patrocínio e pode falar sobre. e o impacto da ação desses veeadores que hoje faltaram, os nove faltaram, para com os servidores no tempo transcorrido do próximo ano. Vamos lá, Nilton. Acho que é duas perguntas valiosas. A primeira é o seguinte, o impacto está previsto na peça orçamentária. Nós temos hoje algo em torno de um custo de folha de pagamento em torno de 7 milhões, então seria algo em torno de 700 mil a mais. Aí vocês já fazem a conta. Nós temos hoje um custo de folha líquido em torno de 7 milhões que é o que nós pagamos, correto, Maninho? Então, 10% seria, em grosso modo, 700 mil em torno mensal. Não é isso? Então, aí você me pergunta, mas o que o orçamento? O orçamento já está previsto. Para você ter uma ideia, está prevendo muito mais. Já previu isso? Já previu que essa despesa está lá disponível para a questão salarial? Já previu a cesta básica com os 875? Então, não me inviabiliza em nada. Não entendo qual é a discussão. Por isso que eu volto a dizer, não pode haver essa vontade do vereador de correr, de se esconder do debate. Aponta. Ah, não, nós entendemos que é muito dar 10, vamos dar 5, vamos dar 7, vai lá e... Olha, mas não está previsto, não tem o dinheiro na peça orçamentária? Se não tiver, é só mostrar. o que não dá é isso que nós vimos. Bom, segundo ponto, entre aspas, né, essa fuga desses vereadores prejudica o nosso servidor? Claro que prejudica. Eu posso fazer uma pergunta aqui de público. a partir do dia 1º de janeiro, a lei votada, ela começa a ter validade. Se não votar, a próxima lei só vai ter eficácia a partir da publicação dela. A Câmara só vai voltar a reunir, ainda que queira reunir em janeiro, mas não vai, né, acredito que não vá, porque é recesso da Câmara Municipal. Então, digamos que volte a reunir em fevereiro. O reajuste vai valer a partir de fevereiro, no mínimo. Já foi-se embora o janeiro. Mas tá aí o prejuízo. Qual é o valor do reajuste? Não sei, se der esse que tá aqui, excelente, tá previsto. Tem dotação, tem recurso pra pagar. Se quiser dar mais, melhora ainda. Eu não tô aqui, e tem mais uma coisa, vamos deixar claro aqui uma coisa, então, que é importante dizer. O benefício é do servidor, não é do Deirói, não é do Gustavo, que é o próximo prefeito. Ainda que seja aprovado agora, quem vai começar a pagar é o Gustavo. Então, é ele que tá dando o reajuste. Isso nós não tiramos o mérito de ninguém. O mérito será da gestão dele, como foi da minha de dar cesta 12 vezes no ano. Isso, tá aí, não estou tirando, não tô aqui apontando o dedo pro próximo executivo. O meu questionamento aqui hoje é que os vereadores possam se posicionar. É isso. Porque eu, se o próximo prefeito, olha, vou sentar aqui e vou dar o reajuste, vou dar até maior do que o prefeito Deirói, eu, ué, excelente, ué. Agora, qualquer reajuste, eu não vou ganhar nada. Quem vai ganhar são os servidores. Eu entendo que a falta de compromisso dos nossos vereadores para com os servidores é que realmente me motivou aqui ao Júnior. Eu não tenho absolutamente nada, é, nada, nada a falar sobre, né, a postura do próximo governo, que cabe ao próximo governo caminhar um projeto de lei, como vai querer, do jeito que vai querer, se vai querer cesta de mil, de mil e tantos, se vai querer mais reajuste, isso não é o debate aqui. O debate aqui é no momento em que o executivo aciona o legislativo pra quê? Pra que o legislativo cumpra o papel dele, que é legislar. A conversa aqui é só essa. Cadê o legislativo? Cadê? Cadê a ação parlamentar de brigar, de defender, de negar? É isso. O executivo não fechou as portas, não. O executivo tá firme, tá trabalhando e vai entregar ao governo no dia 31. Por quê? Porque todos nós aqui pagam imposto. Todos nós aqui estamos pagando. Vocês estão pagando o meu salário, pagam o salário dos vereadores, eu tô aqui trabalhando. Vocês não viram parar, não. É isso. Essa é a discussão. Cadê o legislativo? Prefeito, há uma certa decepção por parte do senhor, do seu grupo, com relação a esses vereadores, que pertence novamente à sua base, né, que se ausentaram desta reunião. Há uma decepção, prefeito? Janinho, eu não vou nem falar a palavra decepção, volto a dizer, que eu quero deixar claro, eu gosto das coisas muito impessoais. e eu fui, entre aspas, o vereador de Minas, que é o deputado estadual, por três mandatos. Então, o seguinte, o que levou, o que é importante a gente destacar aqui é o seguinte, isso, deles não comparecerem, deixa uma lacuna de governo, deixa uma lacuna de poder. Imaginem vocês, olha, o legislativo tem que legislar, o que ele faz? Faz no caute, não vai, estamos faltando, mas espera aí, já chegou as férias parlamentares? Não. Nós ainda temos que trabalhar, nós temos até o dia 31 que se convoca extraordinária, enfim, estão recebendo, recebem, se é pouco ou muito, isso não está nem em discussão, mas eu acho que eles têm que fazer produção parlamentar. Agora, nem que for lá para derrotar o projeto do governo, não, não tem importância não, prefeito, nós não aprovamos 10%, nós não aprovamos a CESA, vai lá e vota, tem importância não, nós só aprovamos 5%, faz emenda lá e vota, debate, cabe a eles fazerem isso, não é a mim, é isso, aí vocês vão, vocês vão fizer a pergunta que vale um milhão de dólares até agora, e a pergunta é essa, quantas vezes em 8 anos nós tivemos esse lockout da Câmara? A primeira, a primeira que deu W lá, é isso que eu quero que vocês pensem, é isso que vocês têm que perguntar, prefeito, qual que é sua expressão? Aí sim, já, aí é de frustração, o que? Terminar o mandato para o vereador domingo trabalhar? O que é isso? Vocês dois são meus amigos, todos aqui nessa sala são meus amigos, pergunta se o Deiró é trabalhador ou não, tem mil defeitos esse homem, trabalhar aqui é igual um pouco, trabalhe muito, e é isso que nós queremos, quem que, aqueles que estão nos ouvindo sabem, aproveita, já parou, já está me como diz o outro, já paramos para o Natal, já pagou tudo, ninguém mais vai voltar não? Não tem sentido, espero de verdade que o presidente possa conseguir, com o apoio para a cobrança desses servidores, que eles façam fazer valer o seu direito, que os servidores possam acionar esses vereadores e cobrem aí uma nova extraordinária para definir, decidir qual que é, para que a partir do 1º de janeiro eles possam ter seu reajuste. Perfeito, para encerrar da minha parte, mudando um pouco para o foco, com relação aí, a Prefeitura, ela segue até dia 31 como trabalho, como o senhor bem colocou, apenas folgando aí, na véspera, de Natal e Natal, dia 30 e 31, dia 31 e 1º, e com relação à escola do bairro Morada Nova, há alguma possibilidade de entrega da minha parte. Vamos tentar ver se a gente inaugura lá dia 27. Vamos sentar, estamos fazendo de tudo para isso. Confirmar a aposta da Matinha sábado, 10 horas da manhã, se Deus quiser, a joia da coroa. Gente, então, a impressão que dá, pelo menos, eu não sei se é comigo só, como repórter, eu acompanhei a coletiva do próximo prefeito, impressão que dá que o senhor vai deixar a prefeitura de patrocínio sucateada, devendo, vai deixar, vai, está devendo a prefeitura, vai deixar dinheiro em caixa para o próximo prefeito começar o seu trabalho, quando eu falo em viabilizar o trabalho, isso vai ter dinheiro para ele começar um trabalho, uma gestão? Bom, eu confesso que, eu espero que o Gustavo, a partir do dia 31, ele mude de opinião, se é essa a atual opinião dele, se é essa, eu não sei, a impressão, tá bom, então vamos torcer para aquele mude de opinião e aquele mude de impressão, então, porque vocês podem ter certeza de uma coisa, juntamente com ele vão vir vários técnicos, vão vir várias pessoas capacitadas aí, que vão conhecer o caixa da prefeitura e que nós vamos entregar, por escrito, que nós vamos entregar, tudo isso que eu estou dizendo, nós não vamos entregar aqui de boca, nós vamos entregar impresso, vocês da imprensa vai receber impresso, vão receber escola por escola aonde está o dinheiro, vocês vão receber obra por obra aonde e qual a conta que está o dinheiro, vocês vão receber qual fornecedor tem atraso, qual que não está em atrasado, e aí vocês vão fazer essa análise, que eu posso assegurar para vocês que diferente, nós vamos entregar uma prefeitura 110% melhor que recebemos, e o mais importante, nós temos uma previsão no mês de janeiro de mais de 18 milhões, né Maninho, que vai ter de superávit para ele começar o caixa, nós queremos que o governo de Deus dê muito certo, ao contrário, eu quero é descansar, viu Janinho, as pessoas, ah, não, só calma, eu já estou há 20 anos de vida pública, mereço descansar, então eu torço, vou trabalhar e como gestor, eu sou gestor público, eu sou empresário, vou largar para que eles deem certo, eu vou trabalhar de tudo, vou forçar de tudo para que eles deem conta de fazer o melhor de si, é isso que vocês podem ter certeza, não vai haver hora nenhuma, portanto que a minha indignação com essa história de reajuste é isso, eu não deixei de reconhecer que o reajuste inclusive, será e terá o reconhecimento do novo governo, tanto do Gustavo quanto do Maurício e não sei, na gestão deles os pagamentos, mas é cada mim mandar, cada eu legislativo legislado, é isso, muito obrigado a todos, uma boa tarde.